Salve, salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo a este canal Saber do Raul. E eu achando que carregava umas cargas sinistres, rapaziada. Se liga na carga que esse cara tá carregando aí, ó. Eu vi ele ontem à noite no posto, dormindo. E agora eu encontrei ele aqui na estrada. Olha o tanto que a carga sai pro lado ali, galera. Pra direita. Quer ver? Eu vou ultrapassar ele aqui pra vocês. Deu uma base. Olha que carga. Vai, menino. Vai, vai se ligando. As tampas amarradas ali embaixo da carreta. Cê tá doido. Dá uma aceleradinha aqui. Ah, é por aqui, olha. E nós achando que carregou umas cargas esquisitas já, hein? Cê tá doido, mano. Vira a altura do bagulho, velho. Ontem eu vi no posto, eu falei, caramba. É lona, é emendada com cita, com pedaço de corda. Tudo quanto é coisa. Umas placas de concreto, uns negócios de ferro. Uns estruturas de ferro. Essa aí é esquisita, hein? E o carro nem tá com batedor nem nada. Ela é bem mais d'água do que o normal. Sai um tantão pra fora, ali pra direita. Devia ter gravado um pouquinho pra vocês lá no posto ontem. O que vocês acham dela? E pouco alta também, hein? Mas não deve ser muito pesada, porque a carreta vem desempenhando bem. Vem desempenhando bem ali. Essa aí é meio doido, hein? Todo dia a gente encontra coisas assim, galera. Sempre digo pra vocês. Cada caminhão faz um serviço. Cada caminhão é acostumado a carregar uma coisa. Às vezes pra esse cara aí, essa carga nem é mais tão estranha quanto eu achei. Mas que eu achei esquisito, eu achei, hein? Paisagens aqui do interior do Mato Grosso do Sul. Muita chuva. Um dia difícil hoje, hein, galera? Três entregas pra fazer debaixo de chuva. Não foi fácil, não. Tão banhado da cabeça aos pés. As pones sopadas. Mas beleza. Tão vindo ali partindo pra fazer mais um carregamentinho. Nesse momento agora eu tô vazio. E depois a gente grava mais pra vocês aí. Deixa aí o que vocês acham da carga do cara ali. Legalzinha de ver, né? Essa é da hora. Aquele abraço. Tchau!